Olá, está no ar o Nazaré Notícias de hoje e você acompanha nesta edição. Violência em Belém 2018 começa com 31 casos de homicídios a mais que no mesmo período do ano passado. O Ministério da Saúde estima que um em cada dez brasileiros são obesos. O processo de adaptação das crianças no mundo estudantil. Conheça a história de uma jovem atleta que busca o seu lugar no esporte. O evento reúne apreciadores da literatura regional em Belém e uma entrevista sobre direito na administração pública. Hoje é quarta-feira, 17 de janeiro, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de violência. O ano de 2018 já começou com altos índices de criminalidade no estado do Pará. Só na primeira semana deste ano, o estado registrou 31 casos de homicídios a mais que no mesmo período de 2017. A violência é reflexo de diversos problemas sociais e expõe uma realidade preocupante. É difícil não conhecer alguém que tenha sido assaltado nos últimos meses no Pará. Ou não ter ouvido alguma história de assassinato ou execução na capital paraense. Se você for morador da periferia, essa estatística pode ser ainda maior. Para cada morte de policial militar, você pode conferir, se é estatístico, 10, 12 pessoas vão morrer nas periferias de Belém. A chacina de Belém não me deixa mentir. E quais são os resultados práticos dessa investigação? A gente ainda não tem. Eu não acredito numa política de segurança pública de curtíssimo prazo. Repressão. Repressão, ela vai na contramão de um estado de direito. O que caminha junto com o estado de direito é melhoria das condições de cidadania. E isso é uma questão que envolve médio e longo prazo. Somente nos primeiros oito dias deste ano, o Pará registrou 118 mortes violentas. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública e trazem outra informação assustadora. Mais de 87% destes casos apresentavam características de execução. As pessoas que são mortas, encapuzadas, aí um morre no Telegrafo, outro morre na BR, outro morre no Tenoné, invadiu a casa e ninguém viu. A população sabe. A população sabe quem é, mas a população não vai falar. Ah, foi o fulano, foi o cicrano, foi o beltrano. Por quê? Porque é a cultura do medo. E aqui nesse ponto a gente começa a desenvolver um conceito que não é meu, mas que é muito apropriado pra Belém, que é a história da fobópole. Belém é a cidade do medo. Ou seja, a polícia não toma uma atitude que deveria tomar, vai lá, apura efetivamente, prende quem tem que prender, o cara vai lá e cumpre a pena dele. É isso que se espera. Mas as forças não atuam e abrem espaço pra que a milícia possa atuar. A grande maioria desse tipo de execução tá diretamente ligada ou à milícia, ou tráfico de entorpecentes, ou disputa por território. Ou seja, o Estado não tá fazendo a parte dele. Quando a gente fala de Estado, é preciso entender que o Estado do Pará, ele tem o comando das polícias civil e militar, mas o município tem o comando da Guarda Municipal. E aí uma sugestão, que se faça a integração maior entre a Guarda Municipal e as polícias, pra se definir melhor qual papel cada uma delas vai ter. Porque quanto maior for a presença desses agentes de segurança pública nas ruas, mais nós vamos nos sentir tranquilos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Pará, em 2017, a polícia militar realizou só na região metropolitana de Belém, mais de 11 mil operações com a apreensão de 214 armas de fogo. Ou seja, a média é de uma arma prendida a cada dois dias. Para o estudioso, táticas ostensivas e policiamentos são importantes. Mas o problema da violência no Estado é bem maior. Eu preciso entender que o combate ao tráfico de entorpecentes deve ser uma coisa muito séria e feita com muito critério. Eu preciso entender que o combate à milícia tem que ser feito. Os crimes patrimoniais assolam Belém. Belém é uma das cidades mais inseguras do Brasil. Então você vê Rio de Janeiro, você vê Natal, mas Belém não é diferente. Aí surgem umas teorias. Exemplo, vamos chamar a Força Nacional de Segurança pra intervir em Belém. Eu vou te falar, eu até sou a favor, desde que a gente faça o dever de casa. Porque senão a Força Nacional vem pra cá, passa seis meses aqui, vai sitiar Belém. Quando eles forem embora, a criminalidade volta a tomar conta. As casas penais, elas são hoje o local dos grupos organizados de tráfico de entorpecentes. Pra você ter uma ideia, nós temos hoje aproximadamente 9 mil vagas pra 16 mil presos. E boa parte deles, eles acabam fazendo parte de algum grupo criminoso, alguma organização criminosa que estão comandando as ações aqui fora. Nós perdemos o controle das ruas, nós perdemos o controle das casas penais. E acima de qualquer coisa, o que a gente precisa não é só de polícia nas ruas, é de aumento de cidadania. Quanto mais as políticas públicas chegarem em todas as regiões, em especial na periferia, onde a carência é muito maior, menor vai ser o índice de criminalidade. E ainda sobre violência, um aplicativo que pretende auxiliar mulheres vítimas da violência será disponibilizado até o fim deste mês para a população do Amapá. A plataforma poderá ser utilizada para denunciar situações de risco iminente ou a própria agressão. Priscila Pinheiro tem mais informações. Larissa, o aplicativo com o nome provisório Denuncia Amapá estará disponível para qualquer mulher que esteja em situação iminente à violência. Além disso, elas poderão anexar fotos e vídeos dos agressores em uma denúncia anônima. O aplicativo está previsto para ser lançado no final deste mês e estará disponível para o sistema iOS e Android. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu mais uma denúncia criminal contra as empresas acusadas de causarem dano ambiental ao município de Marituba. O processo é devido ao descaso no gerenciamento da Central de Processamento e Tratamento de Resíduos no Aterro Sanitário de Marituba. Esta é a quarta ação ajuizada pelo Ministério Público contra as empresas controladoras da gestão do lixo no município. Quatro empresas e dez pessoas foram denunciadas nesta ação. Os denunciados são acusados de praticar o armazenamento, a guarda, o depósito e o processamento dos resíduos sólidos em desacordo com as normas legais e regulamentares, deixando os descobertos expostos, causando poluição atmosférica com emissão de odores e gases. Nosso assunto agora é economia. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio do Mato Grosso aponta a redução nos números de famílias endividadas no Estado. De acordo com a Confederação, as famílias matogrossenses estão mais cuidadosas com as compras, principalmente com parcelamentos nos cartões de crédito, chamado dinheiro de plástico. Em 2017, o número de famílias endividadas caiu para 107.164. Segundo a Confederação, o aumento de empregos temporários foi um dos fatores que contribuíram para a queda. Neste período, as famílias comprometeram menos de 30% da renda com dívidas. E ainda sobre economia, a Secretaria Municipal de Finanças prorrogou o prazo de adesão para os contribuintes realizarem seus débitos tributários do IPTU. O prazo foi prorrogado até o dia 31 de janeiro. Mayra Leal tem mais informações. A quitação de débito tem as vantagens do programa de regularização incentivada. A negociação pode ser feita tanto à vista quanto parcelado. Em casos de pagamento à vista, o cliente pode ter um desconto de até 80%. E em caso de parcelamento, a parcela pode ser dividida em até 48 vezes. Quem for fazer o pagamento à vista, pode fazer diretamente pela internet no site da Sefim. Agora, quem for pagar parcelado, deve procurar uma unidade de atendimento da Secretaria. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. O Ministério da Saúde atualizou ontem as informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde sobre a situação da febre amarela no país. O período analisado é de 1º de julho de 2017 até 14 de janeiro deste ano. Foram confirmados 35 casos de febre amarela no país, sendo que 20 vieram a óbito. Ao todo, foram notificados 470 casos suspeitos, sendo que 145 permanecem em investigação e 290 foram descartados. No Pará, 18 casos foram notificados, sendo que 11 já foram descartados e 7 seguem em investigação. E falando em saúde, nos últimos 10 anos, a população obesa no Brasil aumentou mais de 8%. O Ministério da Saúde estima que 1 em cada 10 brasileiros são obesos. Para reverter ou evitar essa condição, cresce a procura por academias e alimentação saudável, principalmente nesta época do ano. Passado o período de confraternizações e de festas de fim de ano, tem muita gente assim, correndo para reverter o prejuízo. E nessa época, os consultórios ficam lotados pelo peso da consciência, muita confraternização, entendeu? Aí viagens, aí foge da academia e aí os consultórios ficam lotados. Mas o importante é entender que a gente não pode parar, mesmo que a gente fuja um pouco da nossa rotina de alimentação, mas depois a gente precisa retornar, porque a gente não vai fugir do nosso convívio social. Sempre tem aniversário, sempre tem festa, férias. E aí o importante mesmo é dar continuidade no treino e na alimentação, claro, com responsabilidade. E como início de ano é tempo de recomeço, tem quem queira recomeçar menos sedentário. O que faz com que a procura por academias nesta época do ano seja ainda maior. De início, a pessoa tem que começar com poucas cargas, né? E execução de exercícios também. O professor sempre tem que estar atento na execução do exercício, que o aluno for fazer no caso, né? E em relação às cargas também, sempre tem que começar devagar. A frequência do aluno, se ele for iniciante, pode ser três vezes na semana, tá? Agora, se já for uma pessoa que já tem um conhecimento, um pouquinho mais, pode estar vindo todos os dias, até mesmo por questão de adaptação de treinos e exercícios. A Bruna também é iniciante. E desde a primeira semana de janeiro que ela está assim, pegando pesado, para ter um 2018 mais saudável. Meu objetivo aqui na academia é perder peso e ganhar massa. E eu estou me sentindo muito incentivada, né? Ela sabe que só a academia não é suficiente. É necessário reeducação alimentar. Eu intercalo com a alimentação, né? Porque para a gente adquirir um resultado, a gente precisa intercalar na alimentação. E assim, eu procurei uma nutricionista, ela fez a minha dieta e estou na academia também. Estou buscando o meu resultado. Quem for começar a praticar exercícios físicos, não pode esquecer. O que você come tem grande influência na sua saúde e na boa forma. A alimentação, ela é primordial. Mas claro, que sem um treino, fica muito mais lento, fica muito mais difícil. Porque o sedentarismo atrapalha, o metabolismo também. Então, tendo um profissional também qualificado, para te dar um treino adequado, a resposta é muito mais rápido. Porque se você fizer um tratamento e isso for lento, uma resposta lenta, a pessoa acaba desistindo. E essa desistência atrapalha tudo. Entendeu? Ele desiste e não volta mais. Então, a importância do profissional mesmo, da academia, o educador físico, é dar esse suporte no nosso trabalho. A gente é o que come, mas a gente também precisa queimar aquilo que a gente ingere. É preciso ter cuidado com dietas da moda. Por isso que é necessário a busca por um profissional adequado. Só o nutricionista pode recomendar uma alimentação correta e específica para cada pessoa. A primeira mão, procurar o nutricionista, para ele dar o direcionamento que a pessoa precisa, levando em consideração o seu biotipo, o seu metabolismo, o seu objetivo também, a sua condição financeira. A dieta vai ser adequada para aquele tipo de paciente, aquele indivíduo. Ninguém pode fazer uma dieta que vinha na revista, que vinha em qualquer outro lugar, em blog, em site. Tem que procurar um profissional capacitado, que tenha vivência no meio, para justamente dar diretrizes para a pessoa seguir aquela dieta e ter um resultado satisfatório, não só com a estética, mas também levando em consideração a saúde, que é o mais importante. Não dá para voltar no tempo e comer menos besteira. Mas a boa notícia é que toda situação pode ser revertida. Primeiramente, a gente tem que avaliar que foi ingerido uma grande quantidade de açúcar, de gordura, de alimentos processados. Então, tem que haver uma desintoxicação, primeiramente, desse organismo, para poder voltar para a dieta ou realmente iniciar uma dieta. Então, cortar realmente o açúcar da dieta, aquele açúcar proveniente de alimentos industrializados, refrigerantes, esse açúcar branco, refinado, de mesa, que nós chamamos. Também, moderar o consumo de gorduras saturadas, optar pelas gorduras polimonoinsaturadas, que são chamadas as gorduras benéficas, as gorduras boas, provenientes do abacate, do azeite de oliva extra virgem, do amendoim, da nossa castanha do Pará. E também, consumir carboidratos de baixo índice glicêmico, que esses carboidratos vão ajudar no controle do peso. Quais seriam? Batata doce, alimentos integrais no geral, entendeu? Algumas frutas, como maçã, morango, pera, que vão estar ajudando também. Mas o principal, realmente, é voltar para a dieta. Para aquela pessoa que já segue uma dieta, que já faz, que deu essa deslizada no final do ano, mas, realmente, voltando para a dieta, isso aí consegue ser contornado em alguns dias ou algumas semanas. Agora, é preciso manter o foco, tanto na alimentação, quanto nos exercícios. Por que nenhum começo é fácil? Até porque o corpo não está acostumado. Então, são micro lesões que acabam acontecendo de acordo com o exercício. Geralmente, a dor, o aluno vai sentir com 24 a 42 horas no dia. Pode, no outro dia, ele não está sentindo nada. Varia muito de pessoa para pessoa. Se não gosta da musculação, conhecer as outras aulas. A academia, ela sempre oferece outros tipos de aula. Ginástica, como jump, pilates solo, dança. Então, é bom o aluno estar praticando, procurando conhecer, para procurar um estímulo melhor. E daí, ele tentar vir para a musculação, realmente, né? A musculação, ela é benéfica em relação ao fortalecimento do corpo, certo? Então, ela é sempre bom estar aliada por conta disso. Fazer o exercício físico, a musculação e também praticar a ginástica, que ela vai ajudar no emagrecimento. Quando a pessoa começa a ver os resultados no corpo, começa a ver que mudou o estilo de vida, resultados estéticos, a melhora do humor, a melhora do dia a dia na disposição, ela, com certeza, vai querer dar continuidade na dieta. Mas, vai depender muito também do indivíduo. Apesar da vazante do nível do Rio Acre e Rio Branco, que vem acontecendo desde a segunda-feira, após o volume da água ultrapassar a cota de alerta, o nível do manancial em três cidades do interior voltou a subir ontem. Com o aumento nos municípios, uma nova elevação das águas pode ocorrer na capital nesta semana, de acordo com a Defesa Civil Municipal de Rio Branco. E você pode participar da produção do Nazaré Notícias conosco. Envie sugestões de reportagens, temas para as nossas entrevistas, através do WhatsApp. O nosso número é 988023444. Não esqueça de informar seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você vai acompanhar ainda nesta edição, o processo de adaptação das crianças no mundo estudantil. Conheça a história de uma jovem atleta que busca o seu lugar no esporte. Evento reúne apreciadores da literatura regional em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias falando do início do ano letivo. Um momento de expectativa para pais e filhos, principalmente para aqueles que frequentarão a escola pela primeira vez. É preciso todo um cuidado para adaptar os pequenos a este novo mundo repleto de possibilidades e aprendizagem. Iniciar um novo ano letivo é um momento de muita alegria para as crianças, especialmente porque na escola elas vão encontrar os colegas e os professores. É maravilhoso esse primeiro dia. Maravilhoso! É muito bom. Eles ficam muito felizes. A Sara, assim, ela adora muito a escola. Então ela já pergunta, quando é que vai começar as aulas? Fala, pai, quero voltar. Mas e se for o primeiro dia de aula? Para algumas crianças e pais surge o receio de deixar os pequenos chorando. Por que você estava chorando? Fala para ela, saudade da mamãe? Saudade da mamãe. É só esperar o dia. E a gente tem que entender que o colégio precisa desse espaço, que é fundamental para o aprendizado deles, é a libertação também, né? Da criança com a mãe. Então a gente não pode invadir o espaço das tias, tem que ir seguindo as orientações dela e tentar não sofrer. Segundo os professores, esse primeiro momento de contato com a escola é fundamental para o crescimento das crianças. Esse primeiro momento é o fundamental, o primeiro dia. Por quê? Porque é o reencontro de muitos que já estavam na escola. E outras assim, apesar de ser o primeiro, mas assim, começa com o choro, devido àquele período, aquele pouco período de recesso que ficaram com os pais, mas assim, é o emocional. Mas assim, logo, logo assim, esse primeiro momento eles já vão sair, esse é o período de adaptação deles. Essa primeira semana a gente diz que é um período de adaptação para que eles consigam voltar ao convívio escolar. Mas assim, é fundamental esse primeiro momento na escola. Outros alunos fazem da volta às aulas um momento de festa. Além de promover o ensino, na escola também é possível brincar, se divertir e aproveitar a fase de ser criança. Hoje é quarta-feira, dia de falar de direitos aqui no Nazaré Notícias. E recentemente, o presidente Michel Temer nomeou como ministra do trabalho a deputada federal Cristiane Brasil. Mas a Justiça Federal, no Rio, suspendeu a posse da parlamentar por considerar que ela violou o princípio da moralidade administrativa, uma vez que foi condenada a pagar R$ 60 mil por dívidas trabalhistas a dois ex-motoristas. E na entrevista de hoje com o advogado Paulo Barradas, nós vamos falar sobre direito administrativo e como ele funciona na administração pública. Se você quiser participar da nossa entrevista, desde já envia um WhatsApp para a gente. O nosso número é 988023444. Dr. Paulo, a gente mencionou muito a questão da moralidade administrativa. Eu acho importante a gente iniciar esclarecendo, então, o que é esse termo? O que é a moralidade administrativa no âmbito jurídico? Perfeito. O que houve aí é o seguinte. O presidente da República, ele vai comandar o país. O país possui constitucionalmente vários encargos para se desincumbir desses encargos, para prestar serviços. Na área da saúde, na área da economia, na área... Enfim, uma série de serviços que ele vai ter que disponibilizar para os seus cidadãos. Só que o presidente da República, ele não é obrigado, ele não fica obrigado pela lei a conhecer, a ser um virtuoso de todos esses assuntos. Para tanto, ele tem especialistas na área que o vão assessorar. Serão os ministros, no caso do presidente da República. Governadores e prefeitos, da mesma forma, terão assessores que serão seus secretários de Estado, secretários municipais. Então, na pasta da saúde, é muito bom e muito esperado, desejado, que eu tenha uma pessoa da área da saúde, que vai entender de disseminação de epidemias, de endemias, de como controlar, de quais os meandros científicos atualíssimos que possa proteger a população, cumprindo, assim, o papel do poder público. Na área da economia, é esperado, é desejado que eu tenha um excelente economista que entenda de macroeconomia, de microeconomia, que consiga compatibilizar a economia do país, as exigências internacionais, sem o sacrifício do povo equalizar esta relação. Então, eu tenho especialistas em cada área. E, na pasta do trabalho, o ideal, o desejado, o esperado, é que seja um técnico que conheça da legislação trabalhista, que entenda o trabalho, que entenda as especificidades dos diferentes trabalhos, os novos trabalhos, os trabalhos agora que se prestam em casa, aquele que se presta em outros locais, enfim, aqueles intermitentes, as relações novas, este é o ideal. Para tanto, o poder público, ele se rege, na forma do artigo 37 da Constituição Federal, por princípios constitucionais. E um desses princípios é o princípio da moralidade. Aí, no caso concreto aí da ministra, nós ficamos entre o governo federal, principalmente o partido da ministra, o partido trabalhista, hein, que diz, não, o ministro, ele é escolhido livremente pelo presidente. E o único critério a ser observado é a confiança entre o presidente e o seu assessor para defender a posse da ministra. De outro lado, os juristas, unanimemente, ou pelo menos numa ampla maioria, defendem o seguinte, não, não é com tanta liberdade porque o presidente da república não está administrando a casa dele. Não está administrando a empresa dele, ele está administrando o país, ele está administrando o erário público, então ele tem critérios e limites constitucionais e um desses é o da moralidade. No caso da ministra, segundo o entendimento dos magistrados e tribunais que até agora se manifestaram, a ministra, por apresentar absoluto, mesmo sendo do partido trabalhista, por apresentar absoluto desprezo pelo trabalho, tanto que já teve empregados que sequer assinou a sua carteira, sequer cumpria o horário, segundo a denúncia e segundo as condenações, ela não possui o perfil pessoal para exercer o cargo porque demonstra desprezo pelo trabalho alheio. Me parece que essa postura é da maior parte dos políticos deste partido, que defendem, mesmo assim, a posse dessa ministra. Algo absolutamente inesperado, algo absolutamente independente, surpreendente, triste surpresa para a população que esperava um ministro que buscasse aprimorar a legislação e não violar a legislação porque o triste futuro seria o nosso com o ministro Desquilates. Esses critérios, doutor Paulo, para ocupar um cargo público, eles estão previstos na legislação? Pois é, a legislação, ela traz, não traz explicitamente esses critérios, mas ela atribui ao ministro encargos que ele necessariamente deverá possuir adjetivos, ele deverá possuir qualificação. O ministro, ele não pode ser qualquer um da área. Teoricamente, da área envolvida no seu ministério, ele é um dos mais fortes representantes das correntes majoritárias. Então, ele é uma pessoa que entende tecnicamente do assunto, que discute seriamente o assunto e que considera este assunto, no mínimo, muito importante. Dedica uma parte da sua vida ao estudo ou à militância nesse assunto aí e, enfim, entende dos meandros que se vai discutir. E mesmo no caso desta ministra, caso ela seja realmente nomeada, em que momento uma prática ilegal, já estando dentro do cargo, ela pode se tornar inconstitucional? Ela pode ser retirada do cargo? Pois é, ela só pode ser retirada do cargo se ela, pelo presidente da República, porque o cargo é de livre nomeação e exoneração. Então, ele coloca, ele nomeia, ele coloca no cargo, imposta no cargo ou nomeia quem ele achar que deve, como ele retira no momento em que ele achar que deve. Tivemos, assim, o antigo ministro, que ficou conhecido aí com aquela situação do trabalho escravo, que ele também demonstrou um apreço ou uma dificuldade para caracterizar o trabalho escravo. Essa situação ficou desconfortável, ele acabou saindo aí e vem uma nova ministra com novos, demonstrando novas concepções sobre o trabalho, demonstrando que, pessoalmente, ela não se importa muito com o trabalho, com o trabalhador. Ela não reconhece virtudes no trabalho e não reconhece justiça em garantir os direitos do trabalhador. Logo, há que se perceber que, profissionalmente, que no exercício da sua função, essa ministra certamente vai agir da mesma forma, tendendo sempre a burlar a lei existente e não primar pelo cumprimento da lei e não primar pela legalidade, porque o que hoje é a falta do princípio da moralidade, amanhã pode representar a falta do princípio da legalidade. A administração pública só pode fazer o que está na lei. Nós, privados, nós podemos fazer o que a lei manda e podemos fazer o que a lei não proíbe. A administração pública, não. Só pode fazer o que a lei manda e ponto. Então, cumprir a lei é o básico para a administração pública e isto é um requisito que não pode faltar em hipótese alguma. E justamente, doutor Paulo, como a gente diferencia essa moralidade administrativa para essa moral comum que a legislação também prevê? A moralidade administrativa, como a moral comum, ela é um elemento subjetivo. Ela é o que inspira o ato. O ato foi inspirado com pureza d'alma e não o ato foi inspirado como uma armadilha para prejudicar as pessoas que vão estar, de alguma forma, vinculadas a ele. Enfim, a moralidade administrativa é muito parecida com a moral comum, com a moral do cidadão. Só que ela se refere aos atos que são de responsabilidade da administração pública. Assim, o ministro não precisa ter uma conduta moral generalizada. Também não precisa ser a moral. Mas ele precisa demonstrar moralidade, ele precisa demonstrar pureza d'alma, no mínimo, quanto ao assunto de sua pasta. O ministro pode, por exemplo, não ser um pai presente em sua casa, mas nos assuntos relativos à pasta em que ele exerce, que pode ser a economia, que pode ser o comércio exterior, que pode ser as relações internacionais, aí ele sempre demonstrou uma postura firme, moral, coerente. Aí a moral administrativa, muito embora a moral pessoal dele mereça retox, no exemplo que eu dei, a moral administrativa dele estará plenamente satisfeita. Com certeza, doutor Paulo, a gente agradece os esclarecimentos. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser mandar sugestões para os temas das nossas entrevistas, é só enviar um WhatsApp para a gente, o número é 988023444. O advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quartas-feiras. E vamos aproveitar agora para acompanhar a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Rio Branco, capital do Acre, a quinta-feira começa com sol entre nuvens, mas ao longo do dia a temperatura deve mudar. Estão previstas chuvas, principalmente durante a tarde e começo da noite. A mínima prevista é de 24, com máxima podendo chegar a 29 graus. Em São Luís, capital do Maranhão, a previsão é de céu encoberto durante quase todo o dia. Durante a tarde deve ocorrer chuvas, mas sem grande intensidade. A temperatura mínima prevista é de 27 graus, com máxima podendo chegar a 30 graus. Em Santana, no estado do Amapá, a quinta-feira será de céu encoberto durante todo o dia. A chuva deve aparecer somente na sexta-feira. A mínima prevista é de 25, com máxima de 28 graus. A promotora de justiça de Mosqueiro, Ana Maria Magalhães, recebeu ontem no Ministério Público do Estado representantes da Secretaria Municipal de Urbanismo e da empresa responsável pela obra do Muro de Arrimo na Praia do Maraú. O objetivo da reunião foi esclarecer o problema ocorrido com o Muro no início deste mês. As obras iniciaram em outubro de 2017, para conter o avanço da maré na praia. Mais recentemente, a estrutura sofreu fissuras durante a maré alta. A Prefeitura de Belém executa obras de recuperação da Orla de Mosqueiro, com a intervenção nas praias do Areão, do Bispo, na Praia Grande, Chapéu Virado, Porto Artu, Ariramba, Murubira, Bahia do Sol, Maraú e Paraíso. O valor total das obras é de mais de 23 milhões, verba repassada pelo governo federal. E agora vamos falar de trânsito. Mais de 6 mil multas foram registradas somente no último mês de 2017, na capital maranhense. Os dados foram lançados esta semana pela Prefeitura de São Luís. A infração mais registrada neste período, de acordo com a Prefeitura, foi a direção com velocidade acima do permitido. Mais de 4.900 condutores foram mutados. O número representa 20% do total de multas registradas na capital. Logo em seguida, aparecem os motoristas, mutados por dirigir falando ao celular. Também foram mutados os motoristas que trafegavam nas faixas exclusivas para ônibus. A Prefeitura alerta que quem for pego pelos radares de fiscalização está sujeito à multa, que chega a R$ 293,00, além da aplicação de sete pontos na carteira de habilitação. Ainda sobre trânsito, a Prefeitura de Manaus iniciou hoje a implantação em fase de testes do Zona Azul, sistema que promete organizar o fluxo de estacionamento de veículos no centro da capital. Até o dia 17 de fevereiro, não haverá cobrança de taxa pelo serviço. O trabalho dos monitores junto às vagas de estacionamento será apenas educativo, orientando os motoristas sobre o funcionamento do novo sistema. E no Amapá, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, está ofertando 264 vagas para cursos profissionalizantes nas unidades de Macapá e Santana. Mayra Leal tem mais informações. Larissa, ao todo, são nove cursos com duração média de dez meses. As vagas são destinadas para candidatos que tenham concluído pelo menos o ensino fundamental. A inscrição deve ser feita até essa quarta-feira pelo site do SENAI Amapá. As inscrições são gratuitas e são feitas somente pela internet. Lá também no site é possível acessar o edital completo. Lembrando que a seleção dos candidatos se dará por meio de prova. As provas serão aplicadas nos dias 23 e 24 de janeiro e no dia seguinte, dia 25, já sai o resultado. A matrícula também deve ser feita ainda neste mês de janeiro, até porque as aulas estão previstas para começarem no dia 8 de fevereiro. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E em Belém, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade do Estado está com inscrições abertas para a quarta edição da Escola de Inverno. O projeto ofertará uma programação diversificada com 13 minicursos, 3 oficinas e 2 palestras. Priscila Penheiro tem mais informações. Larissa, os interessados devem procurar a Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da UEPA, que fica localizado na Travessa Enés Pinheiro, nº 2626, em Belém, no horário de 9 às 17 horas. O candidato também deve apresentar um documento oficial de identificação com foto. Priscila Penheiro para o Nazaré Notícias. Mais de 400 escolas da Rede Municipal de Ensino estão com vagas abertas para o ano letivo de 2018 em Santarém, no oeste do Pará, segundo informou a Secretaria Municipal de Educação. As vagas disponibilizadas nas escolas são para os três níveis de ensino, educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. O cronograma de matrícula e rematrícula da CEMED é válido para todas as escolas, tanto na zona urbana quanto na zona rural, que inclui a região de rios. O prazo para a matrícula segue até esta sexta-feira, dia 19. Produto indispensável na mesa dos paraenses, a farinha de mandioca, teve redução de preço no ano de 2017. Nos primeiros 11 meses do ano, o recuo foi de quase 14%. Segundo o Diese, a farinha de mandioca teve seu preço oscilando em 2017. Sua trajetória foi da seguinte forma. Em dezembro de 2016, o preço médio do quilo da farinha de mandioca foi comercializado a R$ 7,10. Em abril, ela era vendida a R$ 6,90. Em outubro, já era encontrada em feiras e supermercados a preço de R$ 6,35. No mês passado, o preço médio do quilo do produto custou R$ 6,10. Com isso, em novembro, o preço do quilo da farinha de mandioca apresentou queda de 2,99% em relação a outubro. Nos primeiros 11 meses de 2017, o recuo no preço foi de mais de 13%. O Pará continua sendo um dos maiores produtores da mandioca, ingrediente principal na fabricação da farinha. A maior quantidade da farinha de mandioca consumida na Grande Belém vem de municípios próximos da capital, como Castanhal e Capanema. E agora vamos conhecer a história de uma jovem atleta de 18 anos que busca o seu lugar no esporte. Moradora da periferia de Belém, ela tem o sonho de participar de campeonatos pelo país. Superar a própria realidade e seguir o sonho de ser uma grande atleta é o objetivo da estudante, a Kézia Andrade, de 18 anos. Moradora da periferia de Belém, o esporte faz parte da vida de Kézia desde os 14 anos de idade. Ali, ela enxergou a oportunidade de mudar de vida. O esporte entrou na minha vida no momento mais difícil, que eu mais precisei, que foi em 2014, quando eu estava passando por uma época de adolescência. Logo no começo, quando eu comecei a conhecer o mundo, eu conheci o jiu-jitsu também e me dediquei muito a ele. Até hoje eu permaneço, faz apenas só três anos, mas para mim significa muito. E eu me dediquei tão profundamente que tento fazer de tudo para me competir, estar em campeonato, até os mais difíceis. Durante quase quatro anos de caminhada e treinos duros, ela conseguiu 43 medalhas em disputas. É muito bom, sabe, a gente subir em primeiro lugar, mas nem sempre é isso, porque como da maneira que eu treino, tem oponentes também que treino, mas eu garanto que eu tenho mais medalhas de ouro do que de bronze e de prata. Mais medalhas, porque eu treino bastante, e quando não é para mim ganhar, é porque acontece que é a permissão de Deus, é claro. Ela já concorreu a alguns campeonatos fora do estado, mas enfrentou dificuldades. Eu confesso que foi muito difícil, porque eu fui sem recurso financeiro, passei fome lá, foi uma batalha muito grande para mim, foi a primeira vez, acredito que eu não fiz uma coisa boa. Eu fiz uma coisa boa por ter ido, mas eu confiei muito em Deus, e Deus não deixou nada acontecer comigo, mas não foi do jeito como eu quis, passar fome. Mesmo tendo ganhado a luta que eu fui em São Luís, eu mesmo tempo fiquei triste por uma falta de apoio. Uma das atletas que a gente tem como exemplo é a Kézia, que é uma atleta bem nova, que o Broca, nosso mestre, deu uma oportunidade para ela muito grande. E o que falta aqui em Belém é ajuda, uma ajuda financeira, patrocínio, que nós não temos. E a Kézia é uma figura no jiu-jitsu que representa todos os atletas. E era bom que a gente tivesse um patrocínio bom para levantar mais a autoestima dos atletas daqui de Belém. Atualmente, a atleta se prepara para enfrentar uma disputa em São Paulo, mas precisa de ajuda para seguir esse sonho. Eu estou batalhando, fazendo as minhas coisas para me tentar ir para esse brasileiro lutar em São Paulo, trazer esse título para o Pará, que é a medalha de ouro. E eu estou treinando muito para isso. E o que eu preciso é só de recurso financeiro, patrocínio. É difícil encontrar isso porque as pessoas não querem valorizar o esporte, mas eu luto e eu não vou parar. Agora um alerta. No Pará, 89.148 beneficiários do INSS ainda não fizeram a comprovação de vida. Os aposentados e pensionistas que não comparecerem às agências bancárias até o dia 28 de fevereiro terão os pagamentos interrompidos. Em todo o país, aproximadamente 30 milhões de segurados já realizaram a prova de vida e 4,7 milhões ainda não compareceram aos bancos pagadores para regularizar a situação junto à Previdência Social. A comprovação de vida é obrigatória para todos os que recebem pagamento do INSS por meio de conta corrente, conta poupança ou cartão magnético. E nossa última reportagem de hoje é sobre o patrimônio literário de Belém. Um bate-papo com o escritor Paulo Nunes, no Sesc Boulevard, reuniu apreciadores da literatura regional. Na ocasião, Paulo também lançou seu livro de poesias, Traço Oco. Quando se fala em patrimônio belenense, é comum pensar na arquitetura, nos monumentos e até na gastronomia. Mas há outro patrimônio que precisa ser destacado. E mais que isso, celebrado. 402 anos da cidade, não é? E o Sesc fez esse convite querendo fazer um trabalho de homenagem um pouco diferente no sentido de mostrar a cidade, não exatamente do modo laudatório e super elogiativo. E aí eu pensei num roteiro em que a letra, a marca da letra, da literatura, se dá dos modernistas da Academia do Peixe Frito até os dias de hoje, os autores contemporâneos. Então, é uma espécie de trajetória. Lógico que é uma trajetória pessoal. O gosto pessoal e o gosto, digamos assim, estético, eles atravessam essa ideia. Mas sempre fugindo da percepção de uma Belém ufanista. Uma Belém diferenciada, uma Belém significativa, mas com todas as suas diversidades e contradições. Os 402 anos de Belém são também 402 anos de histórias e riquezas literárias. Da crônica ao poema, foram muitos os poetas e escritores que se dedicaram a escrever sobre e em Belém. A gente não pode deixar de falar de Marques de Carvalho, Inglês de Souza, no século XIX, mas depois do século XX para cá, Belém se torna uma espécie de referência das capitais culturais do modernismo literário. Agora, do ponto de vista local, uma efervescência muito grande a partir da década de 20. Os grupos liderados pelo nosso amigo Bruno de Menezes, De Campos Ribeiro, Jaques Flores, Abiguar Bastos, é preciso destacar D'Auxílio Jurandir. E não podemos deixar de esquecer a grande cronista da cidade, nesses primeiros anos do século, da segunda metade do século XX, que é Neida. O professor também integra a lista. Inclusive, na noite de ontem, lançou mais um de seus livros, dessa vez de poemas, O Traço Oco. Se você ler este livro, que é um livro que o professor Parlorheiro diz que é um livro que chega em um nível de maturidade da linguagem, nós temos aí aspectos, pessoas, que me são muito caros e que são marcantes na minha trajetória, na minha vida. O Traço Oco traz isso. Tanto que muitos poemas são dedicados a algumas pessoas importantes da minha vida. E ele vem nesse sentido, lançado pela editora Penalux, de São Paulo, de Guaratinguetá. E esse livro, eu costumo dizer que tem um padrinho, que é o poeta marabaense Ayrton Souza, que foi quem me apresentou a Penalux, e que facilitou muito para que esse livro, hoje, chegasse às mãos do leitor. O Traço Oco, de Paulo Nunes, é repleto de homenagens. Muitos poemas são dedicados a amigos e pessoas queridas pelo autor. Há, inclusive, poemas dedicados para outros escritores, como Amarilhos Tupiaçu, Rui Barata, e esse daqui, Canto do Falo, que é para João de Jesus Paz Loureiro, que, inclusive, é o prefaciador do livro. Se nós formos pegar uma literatura ultra contemporânea, nós vamos ver as vozes das ruas em crônicas como o do cronista Raimundo Sodré, nos belos textos, novelas e romances de Edir Augusto Proença. Não podemos esquecer também autores como Salomão Laredo, como Alfredo Garcia Bragança, como o nosso amigo Antônio Juracir Siqueira, e os clássicos, como Rui Barata, Benedito Monteiro, são autores que a gente não pode deixar de destacar. Agora, o que impressiona mesmo é a força instigante de um poeta como Antônio Moura, que é o nosso poeta mais bem referendado e denso para mim, na atualidade, da minha geração, e a poesia das mulheres. Lilian Chaves, Gisele Ribeiro, Rita Melen, e outras escritoras que estão produzindo uma literatura viva, uma literatura muito intensa e forte. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões e reportagens, envie para o nosso WhatsApp 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré, ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá!